Olá pessoal Doutor Macete está no ar Para você aí de casa Você aí do apartamento Você aí de tudo quanto é lugar do mundo Porque o Doutor Macete está longe Estados Unidos Nossos amigos portugueses Estamos voando para o mundo aí Então Youtube Automóveis Doutor Macete Vamos lá Então vamos explicar para o pessoal de casa Quem tem O sol está batendo na minha cara aqui, no meu rosto O sol aquece, aquece os motores Aquece tudo Vou para você que está com problema de arrefecimento Seu carro está fervendo Ah Doutor Macete, eu já vi uns vídeos de válvula termostática Eu arranquei as válvulas termostáticas Deixei sem para passar reto Depois eu vou fazer um vídeo sobre válvula termostática Mais detalhado Eu deixei a válvula, ele circulou direto Mesmo assim para testar Mesmo assim meu carro está aquecendo Vamos por mais para cá Agora melhorou um pouco, porque está queimando Eu troquei o Eu dei uma direta na ventoinha Liguei a ventoinha direto Mas meu carro ainda está fervendo Aí eu levei para o cara do radiador Ele amaretou o radiador Ainda está fervendo O carro não para de ferver E a água não circula direito O que pode ser? Quem tem motor Fiesta A maioria dos motores Mas esse aqui é o motor do Fiesta Fiesta, Escort Zetec Vamos mostrar para o pessoal de casa Motor Zetec Rocam Olha lá Motorzinho Zetec Rocam Está bem sol aí pessoal O que pode ser? Então vamos mostrar para o pessoal de casa O que pode ser Olha aqui Esse carro chegou fervendo Chegou fervendo Já passou alguns mecânicos Ninguém conseguiu descobrir o defeito Achou que era radiador Então olha o que era Vou mostrar para o pessoal de casa Olha aqui Deu para pegar aí Câmera Isso daqui O que você acha que é isso aqui? É a bomba d'água do carro Olha aí Essa aqui é a velha Olha o estado que está De calamidade De corrosão De estrupiceira toda Olha só Olha Então a pazinha ali Ela vai girando Vai captando água E jogando a água Para o radiador Isso daqui Joga para o bloco Do bloco vai para o radiador Ela que faz circular A água Sem ela a água não circula Então Você acelera um pouquinho Ela não puxa Está vendo? Não tem nada de pazinha Quando acelera rápido Capaz que ela puxa um pouquinho Depois tem um testezinho Para você fazer Dá para fazer um testezinho ali Você tira esse Vamos ver se vai dar para mostrar aqui Tira esse sensor Esse Esse Caninho aqui Que é do reservatório E acelera lá dentro Olha Acelera o carro Com o negocinho Tem que esguichar a água Bem forte lá no vidro Tem que esguichar a água Depois ainda vai funcionar E mostrar Mas talvez não Porque o cara quer o carro logo Entendeu? Olha a bomba d'água que a gente quer Essa é a nova Olha que bomba d'água nova Vamos pôr lá no sol Para o pessoal ver Olha o tanto que Que comeu tudo Olha Não tem mais nada de bomba d'água Então não adianta Você ficar caçando 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 Que o defeito pode estar aqui Da bomba d'água do seu carro Vale para todos os carros Todos os carros Que tem essa bomba d'água Não essa Essa aqui é do Fiesa Rocan Mas a maioria dos carros A bomba d'água também Costuma soltar o eixo E a pazinha rodar falso Beleza? Vamos mostrar onde é Rapidinho Para o final E usar o vídeo Para o vídeo Olha lá Olha lá Ali A bomba d'água vai ali Deixa eu sair Eu estou atrapalhando O serviço do nosso câmera Olha lá Pronto Já mostrou aí A câmera A bomba d'água vai aí O pessoal de casa entender Talvez tem gente Que não sabe nem onde vai Onde põe o óleo Nem sabe onde vai A vareta do óleo Entendeu? Então Vamos encerrando por aqui Problema de arrefecimento Tá bom Mais para cá Mais para lá Aí Para terminar Problema de arrefecimento Doutor Macete Tem a solução Das bomba d'água Até a próxima Com Doutor Macete Tchau